Fala meu povo! Sexta-feira é dia de videoaula, dia alegre aqui rapaz! Hoje o pedido foi do Johnny G. Prats, ele é membro agora do nosso canal né? E dia de sexta-feira eu tenho atendido os membros quando tem pedido né? Então vamos lá, Johnny G. Prats ele pede postura do reino, do morada, só que ele pede essa versão aí, você tá vendo que ele colocou um link É uma versão diferente, se eu não me engano tem o nome de unplugged, do morada lá, certo? E tem algumas diferenças da versão original, eu cifrei a música toda original tá? E vou colocar aqui pra vocês a cifra e vou também mostrar essas diferenças que tem de uma versão pra outra Acho que fica mais legal, que vocês veem o que vocês querem usar, tanto de uma versão quanto da outra Vê o que vocês acham melhor, o que vocês querem usar e usam né? Vamos lá, começando aqui com os acordes, eu tô na terceira casa com o capo ok? E vou usar a forma dos acordes aqui de sol né? Como se a música estivesse em sol Essa música tá em laço sustenido né? Que seria aqui, sem o capo né? No caso Mas como eu estou com o capo, eu vou usar essas formas de sol, certo? Que inclusive deixa a música muito bonita né? Essas formas de sol com o capo Então vamos lá, vou começando aqui com o sol Segundo acorde, dó com nona Terceiro acorde Mi menor com sétima Você tá vendo todos os desenhos aqui tá? Pra tirar suas dúvidas Ré com quarta e nona tá? É legal esse Ré aqui ó, você toca da quinta corda pra baixo tá? Dó, duas pra frente, Ré, certo? Lá menor sete E sol com si, ok? Tem algumas diferenças e eu vou passando parte por parte e mostrando as diferenças né? Ou de duas em duas partes, enfim, vou passando aqui E vou mostrando essas diferenças, certo? A música ela começa com um dedilhado E esse dedilhado ele pega basicamente a corda 6, corda 3 e corda 2, tá? Então ele vai ficar só no sol Você vê que eu nem coloco esse dedo aqui do sol Só coloco esses dois dedos, tá? E dó com nona, tá vendo? Andando, vivendo, buscando só tuas mãos Não me contentei De algo além eu sei Olhando os teus olhos Um susto meu levei Quando percebi que Não estavam em mim Mas no ferido Tão gosteado Pobre e aflito Cego e inúdo No faminto Desprezado Sem amigos Sem amor Teu reino vem Vai entrar no refrão, tá? E esse refrão muda o ritmo Ele já entra com um Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Eu vou voltar aqui agora pro verso Pra mostrar as diferenças que tem nessa versão unplugged, tá? Que é a versão que o Johnny G. Pratos pediu, certo? Johnny, aqui a gente tem só o sol da dó, certo? A diferença que tem a princípio seria Ele vai fazer igual, tá Buscando só tuas mãos Não me contentei De algo além eu sei E agora Ele vai fazer um sol com sino, ó E dó Tá Então ele faz um sol com si Como eu falei E nesse último dó aqui Ele joga um sol com sino No terceiro tempo, né Um Dois Três Quatro Aí Um Dois Três E Tá E no pré-refrão também tem uma diferença, Johnny Ele não usa esses desenhos aqui, ó Do Mi com sétima aqui E do Ré aqui Dó, né E Lá menor Ele faz Ele vem uma Ele faz uma descida, né Na verdade é uma descida Mi, Ré, Dó, né Só que ele não usa esses acordes aqui Ele vai usar aqui, ó Quem assistiu a aula Rei da Glória aqui Do Tom Molinari Já viu essa descida aqui, né Que ele usa também Ela é muito comum, né Para essas músicas de shape de sol, né Que é a escala O campo harmônico de sol, né Com capo É muito comum você usar esses acordes Com dois dedos só E corda solta Então eles ficam Os dois dedos aqui, né Quando é menor Ficam com uma casa de diferença aqui Ficam uma casa no meio, né E quando o acorde é maior Tipo Ré Ele fica Um do lado do outro Tá vendo? Certo? Sem casa no meio, né Uma casa de distância Aqui tem duas casas de distância Para os acordes menores E para os maiores Uma casa de distância É só isso Ok? Então ele vai fazer o Mi aqui, ó Aí esse Lá menor com sétima Ele faz uma passagem No Ré com quarta E no Fá sustenido Meio diminuto Que seria um Fá sustenido Menor sétima e bemol cinco Meio diminuto Tá? O desenho desse Fá sustenido Eu não coloquei no início, né Mas ele é igualzinho Um Lá menor Com baixo em Fá sustenido Porque a gente não pode chamar isso De Lá menor com baixo sustenido Na verdade, né Aí ele acaba É um Fá sustenido Meio diminuto mesmo, tá O Lá menor Com baixo em Fá sustenido Não existe, tá Existe Lá menor com baixo em Sol, né As inversões São só com as notas Que fazem parte do acorde Como o Fá sustenido Não faz parte do acorde Lá menor Não tem como você inverter O Lá menor com o Fá sustenido Então fica assim, tá Um meio diminuto Certo? Lá menor E o dedo aqui no Fá Sustenido Tá? E ele vai usar isso Como uma passagem Então vai ficar Eu fiquei com bastante dúvida Mas ele usa isso mesmo Ele fez essa passagem Pra enfeitar mesmo E ela faz Junto com o dedilhado Também, né Pobre aflito Saco e duro Sem amigos Sem amor Ok? E esse sem amor Você vê que ele fica Só no Lá menor Igual a versão original Certo? Então vamos lá A gente entra pro refrão E no refrão também tem Algumas diferenças Tem a primeira linha aqui Que são três vezes E a segunda linha É apenas uma vez Mas a segunda E a terceira vez Que ele faz A primeira linha Tem diferença De uma versão pra outra Tá? Eu vou fazer primeiro Na versão original Que é essa aí Vamos lá Então vai ficar Enfim, vai repetir Essa primeira linha E na última linha Ele vai entrar com o Lá menor E o Sol com o Si Vai ficar E vai pra ponte, certo? Ele faz essa segunda linha Diferente Exatamente pra puxar Pra essa ponte Não segurar no Dó Porque a ponte Inicia com Dó com nona também Beleza? Agora eu vou mostrar A diferença Do refrão Que ele faz, tá? A diferença é Onde tá Na primeira linha O último compasso Que é Dó com nona E Ré com quarta Ele faz um Lá menor E um Ré com quarta Tá? Isso só na segunda E na terceira vez Então a primeira vez Vai ficar igual, né? Teu reino vem Se eu anunciar Teu reino vem Minha postura muda Aí A partir de agora Ele já muda, ó Ok, até aí? Então vamos lá A ponte Ela é igual Nas duas versões Então eu já vou direto Pra ponte Fazendo já Na versão original Mas é igual Nas duas Eu tô cantando bem suave Porque a música Tá suavezinha Na versão unplugged Tá? Que é a versão Que ele me passou Então eu tô tocando Mais ou menos No estilão lá Que eles tocaram Por isso que eu tô Bem tranquilo E lembrando Só mais uma coisa Se você tá aqui É porque você tá gostando Dessa aula até agora Eu acho pelo menos Então não esquece De curtir o vídeo Tá? E faz um comentário Qualquer aleatório Me ajuda Porque o seu comentário Me ajuda a impulsionar Meu vídeo Beleza? Então já me ajuda Aí também Vamos lá O menos é mais O pobre é rico O último Primeiro é O fraco é forte Que perde e ganha Que morre e vive Para ti O menos é mais O pobre é rico O último Primeiro é O fraco é forte Grande é pequeno Que perde e ganha Que morre e vive Para ti E aí ele vai entrar no final Que é só O final é basicamente isso Na versão plug Só que ele faz Uma frasezinha Tá? O Johnny Então aqui Você vai pegar Na corda 3 É onde eu vou apertar Esses dois dedos Que você tá vendo aqui O dedo indicador Dedo 1 E o dedo 3 Fica revezando Um dedilhado Na corda 6 E na corda 3 E ele pega Obviamente Um pouco da 4 Às vezes E a 2 também Então vai ficar Então vai ficar Tá? Eu vou passar isso aí direitinho agora, tá? Ele faz o Sol, né? O dedo da maldade na nota Sol, na terceira casa, né? Terceira contando do capo, claro. E aqui ele vai na segunda casa, na corda 3, lembrando, tá? Então, 0, 2, 0, 4, 0, 2, 0. Então fica. Tá? Então, 0, 2, 4, 0, 2, 0. 0, 2, 0, 4, 0, 2, 0. Ok? 0, 2, 0, 4, 0, 2, 0. 0, 2, 0, 4, 0, 2, 0. Aí no Dó, a mesma coisa, ó. 0, 2, 0, 4, 0, 2, 0. Só que ele muda o dedo da maldade pra nota Dó. 0, 2, 0, 4, 0, 2, 0. Aí aqui ele vai na casa 1, na corda 2, corda Si, tá? Então, 1, 0, e aqui casa 2, na corda 3. 2, 0, e fecha, certo? A música. É basicamente isso, Johnny. Eu espero que você tenha gostado da videoaula. Espero que tenha te ajudado. Eu não sei se tem mais alguma coisa pra falar, mas é basicamente isso. Tem algumas nuances que ele faz, é claro. Tem um erro, inclusive, dele no refrão, tá? Fica ligado nisso. Naquela parte que na original eu falei, na UD, que era a última linha do refrão. Que tem um Lá menor e Sol com Si. Ele segura o Dó, tá? Eu acredito que ele errou. Que não foi eu querendo, né? Não foi intencional ele ter segurado esse Dó, tá? Porque a ponte entra com o Dó, como eu falei. E fica mais bonito do outro jeito. Por isso, eu acho que ele errou. O restante, eu acho que ele fez mesmo pra música ter um charminho a mais aí, né? E espero que você tenha gostado. Curte esse vídeo, não se esquece disso. Então, comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, com o seu ministério de louvor. Com quem seja que for, quiser tocar essa música. Ou se você quiser ouvir essa música na sua igreja, passa pro seu time de louvor também. Se você também não é inscrito no canal, tem muito mais videoaulas como essa aqui no canal. Você pode aproveitar isso e aprender mais ainda. Então, não se esqueça de se inscrever no canal. E tamo junto, galera. Falou, valeu, é nice e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!